Se você assim como eu não consegue viver sem os cuidados de Nossa Senhora Se você assim como eu precisa da intercessão de Maria Cante essa canção hoje, recorra a ela, deixe que ela te apresente a Deus nesse momento Eu recorro a Ti Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Não sei viver sem Teus cuidados de amor Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Não sei viver sem Teus cuidados de amor Salve Maria Doce Rainha Sacrário do amor És mãe do meu Senhor e minha Canta pra ela Eu recorro a Ti Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Não sei viver sem Teus cuidados de amor Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Não sei viver sem Teus cuidados de amor Salve Maria Salve Maria Doce Rainha Sacrário do amor És mãe do meu Senhor e minha Salve Maria Salve Maria Salve Maria Doce Rainha Sacrário do amor És mãe do meu Senhor e minha E minha Sacrário do amor És mãe do meu Senhor e minha Sacrário do amor Glória a Deus Aos 13 ela já tocava no grupo de oração e retiros E o mais louco de tudo isso É que todas as vezes que essa criança tocava A maioria das vezes As pessoas rezavam por ela E tinha profecias grandiosas de Deus pra vida dela Tinha revelações grandiosas de Deus pra vida dela E um desses dias, tocando em um retiro Em um momento de oração Uma das intercessoras se aproxima desse então adolescente E diz pra ele que precisa conversar com ele Então na hora da conversa Ela conta pra ele que teve uma revelação exata Do dia que a mãe dele abandonou ele Do exato momento que ela não quis Ficar com ele E nessa hora Ela conta que Nossa Senhora aparece Estende os braços Pega o bebê no colo E diz, a partir de hoje sou eu que cuido dele O tempo continuou passando Esse adolescente foi crescendo Continuou tocando Mas em um determinado momento da vida Ele se afasta da igreja E começa a viver uma vida totalmente promíscua De pecado, bebidas, mulheres, baladas, noitadas Se esquecendo de tudo aquilo que ele já tinha vivido com Deus De todas as promessas que ele tinha vivido com Deus De toda a intimidade que ele tinha com Deus E um dia agora ele que tocava música sertaneja Já não tocava mais na igreja Voltando de um show Um sábado de madrugada O amigo que estava no carro da frente Freia o carro bruscamente Por conta de uma lombada que tinha na pista Ele tenta frear o carro Mas ele não consegue Acaba derrapando e resvalando no amigo dele O carro do amigo dele rodopia Para no acostamento E o carro dele perde o sentido Atravessa a pista Estava vindo quatro carros de frente com ele nesse momento Ele passa pelos quatro carros sem relar em nenhum Bate num barranco Sobe quatro metros de altura E bate num pilar de concreto Para quem está imaginando agora É uma cena realmente muito feia Porque ele estava sem cinto E o carro dele deu perda total O que ninguém esperava É que nessas frações de segundos Ele teve uma visualização de Nossa Senhora Que dizia para ele Calma, vai ficar tudo bem Não vai acontecer nada demais com você E tudo o que aconteceu com ele Foi ter quebrado o dedo da mão A polícia na hora que chega no local Já determina que aquilo é um milagre Porque o carro estava a quatro metros de altura E nada tinha acontecido com o motorista Pessoas por muito menos tinham morrido naquele local Então esse rapaz resolve voltar na igreja para agradecer E isso foi a volta desse rapaz para a igreja Para quem não sabe Esse rapaz sou eu Esse bebê que foi abandonado Sou eu Essa é a minha história E o porquê que eu estou te contando tudo isso Para que você nunca jamais se esqueça Que Nossa Senhora vive Talvez as pessoas, o mundo tem pregado ao contrário de tudo isso Tem falado ao contrário disso que eu estou dizendo agora Mas que essa canção te faça recordar Que não dá para viver sem os cuidados maternais de Maria Nós te pedimos Maria Tu que és o sacrário do amor Dá-nos um coração adorador Porque somente um coração adorador É capaz de adorar Jesus como ele merece ser adorado Por isso vai dizendo pra ela Maria é sacrário do amor Dá-nos um coração adorador Maria é sacrário do amor Dá-nos um coração adorador Maria é tu que gestou a salvação do mundo Dá-nos um coração adorador Se prepara pra cantar pra ela Salvei 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 Maria Doce Maria Maria Sacrário do amor És mãe do meu Senhor E minha Maria Salvei 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 Maria Doce Maria Sacrário do amor És mãe do meu Senhor Doce Sacrário do amor E minha Declara pra ela Maria Sacrário do amor Sacrário do amor És mãe do meu Senhor E minha Salvei 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 Maria Doce Salvei Salvei Sacrário do amor E minha E minha Calvita Eu recolo a Ti A Tua intercessão Não sei viver sem Deus Cuidado de amor